3 da tarde, um solzinho bom aqui, viu, Lucas, em São Paulo imagina que na sua terra Sorocaba, que eu tenho bons amigos também lá por coincidência, totalmente a casa da vida também esteja, como é que tá em Botébica? Ah, na Botébica não Lovidívio, tava falando com o rival, olha só falando o rival não pode boa tarde, boa tarde aqui tá tudo bem, tá tudo bem, graças a Deus e cara, a gente falou muito de Sorocaba, Bahia, até fora do ar também cara, você passou pelos dois da cidade você teve a sorte de estar numa cidade que tem essa estrutura, como é que foi sua base, cara? Sim, sim, curioso, né eu passei pelo São Bento e pelo extinto até de Sorocaba, né, que era o rival do São Bento, né e eu com uns 15 anos, mais ou menos, entrei pra base do São Bento e fiquei lá, fiz minha base sub-17, sub-20 cheguei aí o profissional também e participei também no elenco do acesso da 3 pra 2 da 2 pra 1 mesmo não jogando, mas foi algo muito importante pra mim e depois acabou o contrato e apareceu a oportunidade de ir pro Atlético e eu sendo profissional, né a oportunidade que teve eu abracei a oportunidade até de Sorocaba e estive lá por uns 4 meses aí estão falando eu vou mandar um salvo aí pro Jimmy de Sorocaba cara, galera meu parceiro abraço devia até ter avisado uns caras que estavam falando com o cara da terra mas depois o conteúdo fica no YouTube na Twitch e no Spotify pra quem quiser ver e até curioso o que você falou até comigo foi a época que o Atlético de Sorocaba tava acabando também foi súbito também acho que ninguém imaginava o que pudesse acontecer com o clube até porque ele sempre vinha muito bem em uma década o clube que revelou Luan um monte de gente como é que foi daí pra ir pra Portugal foi consequência de uma coisa pra outra ou não? Então, é o clube infelizmente acabou em 2016 foi o último ano profissional do clube que até tivemos o descenso pra 3 mas eu por ser novo e ter feito alguns bons jogos consegui fazer um bom DVD e tive propostas na altura pra Copa Paulista pra coisas assim só que veio um empresário na época de Sorocaba e com um convite pra mim pra Portugal e principalmente pelo tempo de contrato que aqui geralmente na altura eram 10 meses de contrato eu aceitei o desafio porque geralmente nas divisões inferiores ali no Brasil a gente tem tempo de contratos muito curtos isso dificulta muito a vida Copa Paulista mas Copa Paulista você sabe que vai 2 a 4 meses sei lá como vai ser como é que vai ser janeiro ninguém sabe como que é janeiro então é difícil e era no meio do ano que é o começo da temporada na Europa e eu aceitei esse desafio de ir pra 3ª divisão de Portugal verdade o fim do Paulista ele casa com o começo do calendário europeu e aí bom você foi pra 3ª que é o campeonato de Portugal isso campeonato de Portugal como é que foi lá cara porque essa é a principal porta de entrada do jogador brasileiro na Europa tem muito brasileiro tem muito brasileiro até porque é um campeonato com muitas equipes também todos são 70 não sei quantas equipes divididas em vários grupos e é uma porta de entrada pra muitos brasileiros pra Europa até pelo idioma tudo facilita então muitos brasileiros entram nessa divisão agora não é garantia que vai crescer porque também a concorrência é brava com um monte de gente é um monte de clube concorrendo por um espaço como é que foi esse período pra ti com certeza e também a limite de estrangeiros a limite de estrangeiros mas você foi como estrangeiro com dupla cidadania como é que foi então mesmo eu tendo dupla cidadania espanhola lá em Portugal nessa divisão só não é estrangeiro quem é português mesmo ou quem foi ou quem fez três anos da base lá entendeu até os 21 anos fez três anos três ou dois anos não me engano eu já cheguei nessa idade limite então eu era considerado estrangeiro então mas foi uma uma excelente porta de entrada pra mim eu aprendi muito aprendi muito nesse período que eu tive em Portugal sim sim que eu vejo você passa você passou por quatro clubes isso tá certo mesmo aqui isso quatro clubes em Portugal primeiro o Lusitano de Vila Real segundo o Armacinense depois o Olhanense e o Sertanense é Olhanense e Sertanense eu acabo conhecendo mais são clubes já com uma estrutura melhor né sim sim são clubes com mais nome vamos dizer assim né pro Campeonato de Portugal então o Olhanense esteve na primeira na segunda e agora tá na terceira sim e o Sertanense eu não sei se é coincidência ou não até falava contigo fora do ar foi até motivo da gafa de eu falar o nome do rival logo de cara né mas enfim teve mais gente que eu falei que também foi da Sertanense pra outros países tudo é um pouco o hábito do clube é coincidência o que que é então o Sertanense é um clube que fica no interior de Portugal né e atrai muitos jogadores assim estrangeiros jovens com ambição com desejo de aparecer de fazer bons jogos e o Sertanense tem esse bom nome de revelar sempre grandes jogadores são sempre cada temporada saírem dois três jogadores pra outros países pra divisões superiores entendeu eles tem essa essa marca é então mas foi estratégico você pensava já quando você foi pra lá ou você imaginava que tua carreira ia ser mais em Portugal ainda porque você já tinha estava construindo aos poucos o caminho por lá que muita gente constrói também sim sim eu já estava quase três anos nessa divisão e eu estava no Olhanense que era um time que voa sempre que quer sempre subir de divisão só que aconteceu no Olhanense chegou muitos investidores trocou treinador e eu fui perdendo meu espaço e daí houve essa possibilidade de eu ir pro Sertanense que eu aceitei e foi foi uma escolha muito assertiva minha porque ali eu pude ter os meus melhores números até então na minha carreira mas que hoje você está jogando de meia ou não? estou falando besteira sim eu jogo de meia jogo de segundo volante também de ponta mas eu prefiro jogar de meia meia mesmo centralizada mas de melhores números você diz aqui é mais sequência de jogo até fazer gol eventualmente é mais gols e assistências porque graças a Deus nos times no meu primeiro e segundo ano em Portugal eu machuquei muito mas eu sempre fui titular no campeonato de Portugal nos clubes que eu passei é e hoje o pessoal olha muito estatística né cara sim conseguir ter sequência ter um número bom de jogo mais de 20 acho que é um sinal claro que você está mais titular está jogando bem está rendendo acaba ajudando muito mas enfim nem sempre eu faço um papo sobre a cronologia da pessoa da forma como foi foi até natural consequência mas eu falava fora do ar contigo que eu até conversei com bastante gente que passou por Bulgária e muita gente cara até desconhecia esse ponto embora eu acompanhe até relativamente bem liga Bulgária mas que como passava bastante brasileiro como crescia para outros lugares como é que chegou para ti a oportunidade de ir para a Bulgária então na época eu estava fazendo uma boa temporada no Sertanense estava tendo bons números na taça de Portugal nós tivemos um percurso top até que a gente eliminou o líder da segunda liga a gente estava com três jogadores a menos foi um jogo épico mesmo lá em Portugal e isso foi chamando atenção dos clubes das pessoas eu tive convites para a segunda liga de Portugal mas nesse meio tempo chegou um empresário Thiago que é meu empresário hoje e com esse convite de ir para a Bulgária e eu aceitei foi a primeira né sim eu aceitei eu nem hesitei aceitei logo porque era um desafio novo eu já estava há quase quatro anos em Portugal e eu sentia que eu precisava sair de um desafio novo e veio no tempo certo e graças a Deus está tudo está tudo correndo bem aqui sim uma coisa que até eu também falava fora que acho que quando a gente fala de Bulgária pelo menos nos últimos anos o pessoal lembra muito de Ludo Goretz né sim é o grande nome hoje atualmente costuma tem ganhado os títulos nacionais pelo menos mas cara eu vejo o jogo da Bulgária eu gosto de acompanhar a internet ajuda muito acompanhar jogos tem se você pega país mais vizinho sei lá você pega Romênia Bulgária eles tem uma característica que os times que estão ganhando muito eles não tem os times tão dominantes assim não é que nem na Polô ou em outros lugares você vê o time começa o jogo tá amassando adversário tudo você acha que isso ajudou também até você ter esse destaque o time conquistar as coisas que conquistou o teu time hoje porque quem acompanhar um jogo hoje do Ludo Goretz vai ver que não é que ele só essa máquina de jogar de atropelar o jogo toda hora não é equilibrado né sim sim com certeza a principal diferença hoje para times assim como o Ludo Goretz que é um time de topo aqui hoje da Bulgária são as condições o orçamento o elenco muitas vezes né que eles tem por exemplo 25 20 jogadores de qualidade e aqui nós temos por exemplo 15 15 jogadores de qualidade depois vem muitos jogadores da base então são coisas que pesam muito mas ali no 11 para 11 quando o juiz apita o jogo cada um corre atrás do seu e o futebol hoje está cada vez mais nivelado tanto taticamente fisicamente o futebol está muito nivelado então hoje qualquer detalhe a mais a menos é muito importante agora quando você chegou aí sabendo que é para o locomotivo até me corrija se eu estiver pronunciando errado tá certo você imaginava que ia chegar disputando Liga Europa conquistando títulos enfim então foi um eu cheguei em janeiro né que é no no meio da temporada de 2020 e eu cheguei a equipe aqui sempre joga no 3-5-2 e o cara que jogava na minha posição ele tinha acabado de se aposentar e era uma é uma lenda que o George ele é que hoje ele até é auxiliar do nosso time ele é o cara que tem mais jogos na primeira liga aqui da Bulgária tudo então eu cheguei quando esse cara se aposentou e trouxeram mais um ou dois reforços ali para aquela posição e eu graças a Deus consegui ir bem nos jogos treinos consegui me adaptar rápido tive pessoas aqui que me ajudaram um amigo português um argentino que me ajudaram muito e consegui encaixar no esquema de jogo que era o mesmo que eu já jogava em Portugal então isso me ajudou muito também aqui o clube joga praticamente há três anos um 3-5-2 então era um esquema que eu já jogava já sabia o que eu tinha que fazer então foi ali estar no momento certo na hora certa e aproveitar a oportunidade é porque realmente a adaptação nem sempre é fácil mesmo em Portugal tem gente que fala que o Brasil que sempre é um jogo mais cadenciado acaba assustando às vezes um pouco e o Bulgária que é outro perfil outro clima até literalmente é um frisão físico os caras maiores também quando você foi você sabia que ia encaixar assim certinho tinha todas as instruções eu por chegar de um patamar menor vamos dizer assim eu cheguei com aquela expectativa olha vou buscar meu espaço aqui certeza que eu devo começar no banco e aos poucos vou buscando meu espaço só que cheguei fui me adaptando nos treinos fui indo bem nos jogos treinos e primeiro jogo eu via lá o meu nome na ficha eu falei olha agora vou aproveitar essa oportunidade aproveitar fiz um jogo fui bem segundo fui bem e graças a Deus consegui me consolidar aqui e poxa e aí é o lugar que aí sim todo brasileiro que eu falo que já passou por aí o cara que se consolida a torcida fica fanática é um negócio maluco ainda mais você está em uma cidade que tem uma rivalidade forte não é toda cidade que tem essa rivalidade sim Cláudio Dívio aqui é a segunda maior cidade da Bulgária e tem o Derbe aqui que fala que é locomotivo contra o Botter e a torcida é fanática mesmo eu até me surpreendi porque a gente não conhece muito do país quando a gente vai vir pra cá mas a gente vai chegando vai vendo que eles amam futebol que cobram e mandam mensagem nas redes sociais e tudo você toma umas pressões aí dos búlgaros? não pressão não toma mas aquele vamos vamos ganhar faz parte mas a gente sabe lidar com isso mas é gostoso é gostoso isso a gente sentir essa pressão sentir essa responsabilidade é bom e todo jogador gosta disso você ainda pegou como você está na sua segunda temporada você pegou torcida tudo sim peguei torcida no começo e foi bom foi bom foi que a gente já consegue trocar é uma experiência uma experiência nova pra gente e foi muito importante pra mim no começo já sentir esse calor da torcida a gente ter bons resultados que isso ajuda muito se não tiver bons resultados também isso pode vir pro negativo é tem mercado que os caras tem um pouco mais de paciência na Bulgária me falaram que não tem muito né cara sim sim é cada clube tem a sua filosofia mas por exemplo na minha janela eu cheguei em janeiro em 2020 como eu disse e vieram seis reforços comigo dos seis só eu que estou aqui até hoje o resto que não teve muita oportunidade já foram buscar outros clubes alguns foram dispensados então tu tem que mostrar rápido e eu consegui mostrar pra me consolidar aqui graças a Deus é então e como é que você está se vendo hoje enfim porque é a melhor fase da história do clube eu posso estar falando besteira mas seria? é eu acho que está entre pode ser que seja a melhor fase sim antigamente em 70 tiveram fases que jogaram pré-champions na altura contra Juventus mas em questões de títulos e do cenário nacional eu acho que é a melhor fase do clube antes de eu chegar eles já tinham ganhado a Copa da Bulgária eu cheguei nós ganhamos a Copa da Bulgária nós ganhamos a Taça da Bulgária e também um fato importante que está falando do derby a gente fez a maior goleada da história do derby de Plovdiv que foi 6x0 que que são essas coisas que marcam a história que ganhar títulos ter números expressivos e a partida também contra o Tottenham que foi algo incrível é então ah pô do Tottenham eu estava acompanhando eu nunca cheguei a ver mas eu estava acompanhando eu até estava curioso que time que era o locomotivo porque foi a época que eu estava começando a acompanhar um pouco mais e mal sabia o canal é novo mas cara todo lugar tem um brasileiro é um negócio loido tem mais brasileiros no teu time ou você está isolado de brasileiro não hoje eu estou sozinho aqui mas quando eu cheguei tinha um brasileiro hoje ele até voltou para o Brasil ele está no Sub-23 do Fluminense mas aqui olha dos 16 equipes aqui da primeira 16 ou 14 se não me engano mais da metade tem brasileiros quase todos os times os mais fortes tem brasileiros tem no Ludo Góres tem no CSKA enfim tem no rival tem e cara mas aí como é que você se vira na Bulgara você se vira com inglês eu me viro com inglês meu inglês não é perfeito mas eu me viro bem no clube lá a maioria fala inglês então é tranquilo e agora fora nos lugares aqui como mercado farmácia alguma coisa assim o pessoal não fala muito inglês não então eu tenho que gastar o meu Bulgara é um negócio fácil é muito difícil o alfabeto é diferente então pra gente aprender é muito difícil eu no começo tentei fazer aulas mas os horários não batiam mas no clube a gente acaba aprendendo muitas coisas também tipo o treinador falando em Bulgara dando instruções a gente já consegue perceber muitas coisas já consegue entender a gente consegue brincar com o pessoal tudo até no mercado questão de preço das coisas tal de pedir alguma coisa ou outra já consigo falar mas se for pra falar mesmo a gente tem que apelar pro inglês ah então você consegue já ler algumas coisas assim identificar tudo é não picharam no estádio do rival lá acabou a paz assim quando deu 6x0 né eu já vi pichar de 6x0 aqui já só você falou que orgulho ó eu fiz isso esse é um ponto com a torcida tão louca tipo não é todo clube mas o futebol é bem os caras são fanáticos você falava que é uma região mais próxima da Turquia mas pra mim me lembra até torcida russa cara o negócio os caras sim eles tem muita até na cultura do país né parecem muito com os russos e tem isso com eles muitas particularidades ali da Rússia eles carregam com eles então CSK é nome de russo né de cultura russa carregada até de governo enfim mas na rua hoje depois que você jogou num momento fantástico os caras se abordam na rua tudo como é que é esse nível de loucura é então é que agora com a pandemia né a gente não consegue às vezes sentir tanto eu também evito de sair mas às vezes a gente encontra assim em lugares aleatórios ou até em saída do do CT alguma coisa assim encontra e e conseguimos sentir esse carinho próprio pelas redes sociais agradecendo e que eles estão muito felizes e que pô pro clube é um é algo ótimo né hoje a gente tá em segundo no campeonato e estamos sempre buscando mais né a gente tem que sonhar cara se a gente não sonhar né nossa vida é feita de sonhos é então esse era até outro ponto que eu ia falar da temporada atual porque o time tá bem não é fácil que nem a gente fala tem o o Lodogore que de fato tem muita grana né o Binoma tem muita grana e tá um bom tempo aí mas tá em segundo não é fácil né até contra rival contra time da capital tudo qual que é a expectativa foi o fato de houve mais investimento de uma temporada pra outra é continuidade do projeto o que é que justifica eu acho que é mais a continuidade do projeto como eu disse o clube que joga nesse esquema tipo o treinador tava aqui há dois anos e meio saiu agora mas o treinador que entrou era o auxiliar dele então ele manteve a mesma o mesmo trabalho basicamente não fez grandes mudanças porque em termos orçamentais se você for ver a gente é o oitavo da liga por aí caramba você não sabia não e e nós estamos conseguindo manter uma constância né nós estamos em segundo no campeonato nosso objetivo hoje é ficar em terceiro pelo menos né pra que em segundo e terceiro lugar a gente consegue a vaga pra qualificação da Liga Europa é só o primeiro pega da qual e da Champions né sim estamos em segundo a nove pontos atrás do Lodogoritz é mais complicado faltam somente oito jogos e mas a nossa batalha é pra conseguir essa vaga na qualificação da Liga Europa a gente ia tentar pela taça novamente só que nós fomos eliminados pelo Lodogoritz nas quartas de finais agora na prorrogação é um cruzamento cruel né cara um cruzamento cruel cara um jogo muito difícil fomos muito bem nos jogos tivemos chances pra ganhar o jogo mas perdemos na prorrogação pelo Lodogoritz e não podemos o clube não pôde alcançar essa terceira taça que seria algo inédito né na história do clube a taça dá vaga pra campeonato europeu ou não? dá qualificação para a Liga Europa também putz é então aí os caras jogam com vontade né é o caminho mais curto né vamos dizer assim mais seguro né é mas tá indo num caminho bom na Liga faltando oito jogos isso eu falo muito com todo mundo nessa época que tem calendário europeu é uma questão de dois, três meses que pode mudar a vida da pessoa agora né você de repente consegue uma vaga ou dá um destaque como é que tá tua fase hoje na Bulgária que você tá bem né sim sim tô bem tô bem graças a Deus então aqui eu tenho um contrato mais uma temporada né bom mas é bom que eu cheguei com tempo pra desenvolver meu trabalho cheguei com dois anos e meio de contrato agora só falta um né já tô um ano e meio e consegui fazer bons jogos consegui ter bons números consegui sempre ser titular isso que é muito importante e meu eu tenho muito orgulho do percurso que eu tenho que eu tenho traçado até aqui mesmo saindo do Brasil ou Portugal porque a gente sabe que não é fácil cara não é fácil ser jogador você entrevista jogadores pelo mundo inteiro cara e não é fácil a gente conhece muitas pessoas às vezes que tem muita qualidade e não conseguem então eu tenho muito orgulho sabe de estar aqui podendo representar meus amigos representar minha cidade os clubes que eu passei eu tenho muito orgulho disso mesmo sim porque é difícil a continuidade no lugar também hoje em dia o mercado abre mais possibilidade mas a continuidade ser vitorioso é muito difícil num país que não tem nada a ver com o nosso aí é pouco você joga em condições climáticas também meio loucas o negócio é sim aqui é complicado agora na volta agora a gente pegou um jogo a menos nove pô eu magrinho e tal nossa um frio um frio e o pior ainda é quando a gente volta do intervalo que está mais frio ainda que a gente já esfriou um pouco mas são nossos dofícios são nossos dofícios e graças a Deus a gente trabalha com o que ama tem que encarar mas isso é o de menos sim mas é o que eu falo já falei com uns caras que pegaram menos 20 em Apolônia e eram zagueiros eu falei se você fosse volante alguma coisa você ainda está correndo mostra serviço e se aquece ainda né cara tem goleiro e zagueiro está ferrado tem que esperar lá é verdade é verdade faltando oito jogos perspectiva boa do clube avançar como é que o que você está sabendo do clube como é que está avançando para a próxima temporada você tendo mais um um ano de contrato qual que é a ambição porque você falou que não é o maior orçamento o rival acha que tem um orçamento maior não ah eu não sei te dizer isso em números mas deve ser parecido é então mas todo o time vamos lá se é de Sorocaba e o time do Paulo Roberto eu sou de São Paulo Matos Paponte a gente sabe quando destaca normalmente os clubes que tem mais grande tiram o jogador e é difícil manter né sim sim como é que o clube está se mantendo assim cara porque sim não é fácil não é fácil né cada cada jornada cada janela que abre sempre o futebol sempre abre as oportunidades né e é assim o futebol o futebol é muito as coisas mudam muito do dia pra noite né às vezes tu pode estar num dia aqui como foi comigo em Portugal eu estava um dia lá treinando jogando o telefone tocou olha vamos vamos foi assim e as coisas são assim né lógico que a gente tem o contrato a cumprir tem toda a questão de contrato e tudo mas o futebol é muito dinâmico né e a gente sempre espera chegar chegar num patamar maior mas com relação ao clube eu acho que o desejo maior daqui era o sonho de entrar numa fase de grupos né numa Europa League acho que ali seria uma uma realização pessoal pra todos aqui na última a gente teve azar que a gente pegou o Tottenham que depois eles pegaram ainda o time que dava condições que era a última ronda né pra entrar pra fase de grupos e por pouco mesmo a gente não conseguiu por uma sorte eu acho o sorteio é muito louco às vezes você pode pegar um time pequeno pegar um Milan do nada então é é complicado tem que dar sorte também sim foi isso que aconteceu e ainda a gente quase aprontou quase aprontamos fizemos um 1x0 eu tava assistindo porque cara todo mundo gosta de torcer por uma zebra assim eu vi e falei opa peraí o Tottenham é morrinho tomando pressão como assim cara sim cara foi um jogo inesquecível e a gente fez um 1x0 seguramos até o 78 mas eles fizeram um 1x1 e daí dois jogadores nossos foram expulsos e fizeram 2x1 e um fato curioso é que não teve torcida por ser uma competição da UF mas na Bulgária tava liberada a torcida nessa época nesse tempo então o que o clube fez fez um telão do lado de fora do estádio telão enorme e mais de 5 mil pessoas estavam ali vendo o jogo e a gente fez um a zero e quando a gente fez um a zero teve aquele delay de 5 segundos a gente ouviu toda a torcida depois desse 1x0 e a gente dentro do estádio conseguiu receber isso foi uma experiência muito legal pena que a gente não saiu vitorioso é difícil mesmo mas até o que eu perguntava é que o clube se destacando é normal numa janela dessa até perder muita gente ele segurou ele se reforçou o que que fez pra estar chegando em uma fase final também então alguns jogadores saíram mas a maioria do clube ficou porque a maioria que o clube faz contratos longos com os jogadores e buscam e eles só liberam se chegar no valor que eles querem futebol é assim e teve jogadores que saíram alguns que chegaram mas o nosso 11 titular ali manteve-se então isso é bom por um lado que a gente já se conhece já conhece o nosso estilo de jogo já sabe onde cada um tá no campo e isso é bom essa sequência de jogos sempre com o mesmo esquema com o mesmo time com os mesmos jogadores a gente só evolui e só se conhece cada vez mais e busca resultados melhores é porque realmente é difícil e aí dá pra ver que o clube tava pensando bem né cara não que os outros os adversários queiram perder não faz o menor sentido mas tem uma instabilidade também nesse mercado tem clube que some tem clube que afunda do nada pô o projeto é feito né cara sim sim tem muitos casos de clubes que que são donos de investidores e e acabam o dinheiro né e somem e acontece muita coisa errada né no futebol que a gente conhece e infelizmente acontecem essas coisas bom ainda bem você conseguiu pegar um projeto bom tá sendo bem vitorioso tem uma boa perspectiva e tá jovem ainda né cara você saiu cedo do Brasil né sim sim eu saí com 19 20 anos e hoje tô com 26 25 25 já tô me querendo dar um ano a mais tô com 25 você tem barba eu não tenho eu nem engano bem então tem 25 anos tem muita coisa pra acontecer ainda então tamo aí sim é falei esse é um mercado que às vezes o brasileiro conhece pouco mas é curioso como não sei se é questão de onde ele tá geograficamente mas abre porta pra Arábia abre porta pra dentro da Europa ocidental sim sim é um bom mercado cara que o pessoal acho que talvez conheça pouco e ainda poderia ter mais brasileiro acho né será que é falta de hábito dos brasileiros porque o Ludo agora sempre puxa muito mas os demais não tanto né acho que tem um bom do CSKA agora que era veio da série B CLC se não me engano mas é isso o Bursato é o Bursato é mais tipo é uma exceção né sim sim é acho que por ser o leste europeu não ser a primeira opção né de todos e por ser um país remoto né a língua é diferente não tem muito muito tradução com brasileiros tal mas vem muitos brasileiros aqui que abrem a porta como no Ludo agora teve equipes que eles já tiveram oito a nove brasileiros no elenco sim é então tirando o Ludo agora é claro então é é um país que está abrindo as portas cada vez mais para os brasileiros e está cercado de muitos países à volta né cercado a Turquia Grécia Macedônia muitos países aqui perto que que são que são conhecidos com a própria Croácia também que é perto que que são outros mercados e e ao mesmo tempo está na frente de tudo hoje com o Transfer Market com todas as coisas em stat hoje as coisas no futebol são muito dinâmicas todo mundo vê tudo hoje consegue ver tudo né então é onde você estiver a gente tem que sempre sempre dar o melhor que a gente sempre vai estar sendo visto e sempre vai estar alcançando voos maiores sim até me ajuda também que eu devo lá vejo pô brasileiro arrebentando aí dupla cidadania tudo pô tem um mercado muito bom né é que que nem eu falei tirando o Ludogores que até o Cicinho virou búlgaro né se não me engano sim ele joga na seleção da Bulgara ainda agora semana retrasada jogaram contra a Itália contra a Suíça e ele jogou titular pela Bulgara ele é claramente ele é claramente búlgaro né só de olhar você vê que ele é búlgaro mas é a prova que o cara se deu tão bem no país que o cara naturalizou é titular sim é que nem os brasileiros na Ucrânia né sim o pessoal pensa que é fácil chegar lá o pessoal ninguém sabe jogar mas não tem questão de adaptação tem questão de língua tem questão de você ter o passaporte aqui da Bulgara em qualquer lugar da União Europeia tem que estar 5, 6 anos regularizado certinho então são muitas coisas que passam pra isso né e ele teve oportunidade e tá aproveitando né sim bom falando de ponte o cara arrebentou na ponte preta deu saudade o cara é bom o cara é bom deu saudade né deu saudade o cara jogava muita bola bom faltando um pouco as rodadas a única coisa que eu posso desejar sempre é muita boa sorte cara porque a perspectiva é muito boa a continuidade prova que o projeto é bem feito e quando o projeto é bem feito um cara que continua eu acho que foi muito bem pensado aliás é que tomar as decisões que nem você falou eu falo muito com atletas é do nada né mas foi uma escolha muito boa e poxa acho que podemos falar muito mais dependendo da situação que surgir seja a classificação europeia outra mudança será um prazer falar contigo Lucas sim sim foi um projeto que encaixou né e a gente tá aproveitando a oportunidade e como eu disse sempre buscando o melhor aqui sempre dando o melhor e por exemplo hoje tá muito difícil a gente ser campeão mas olha vamos ganhando jogos e vamos vendo se vai dar né e consequentemente alcançar a vaga pra Liga Europa se conseguir entrar na fase de grupos então a gente tem que sempre dar o melhor pra sempre ser visto e tá sempre em exibição né sim sim até bom indo pra fase de grupos é até mais fácil de verem né acho que internet ajuda dá pra ver tudo né mas com certeza mas pô aí é uma oportunidade pros atletas e pro clube impressionante né acho que até orçamentária né com certeza é é um outro tipo de recurso que entra né jogos cada jogo que você faz na Liga cada fase que você vai passando vai entrando mais dinheiro e vai ajudando o clube né com os recursos ainda mais em época de pandemia né que a gente sabe que não é fácil pra todos verdade sem público sem nada é um negócio complicado né afeta muito né não show cara show então pô vou ficar acompanhando na torcida aí e poxa surgindo oportunidade dá um toque que com certeza você será muito bem vindo eu falo pra todo mundo fazer parte 2 parte 3 das conversas é até é o sonho de falar mostrar a trajetória cara é bem legal tranquilo tranquilo obrigado Jorge pelo espaço e agradeço você pelo convite por mostrar né a realidade e outros jogadores que às vezes não estão em grandes ligas né vamos dizer a top 5 da Europa né em outros lugares do mundo isso é muito importante pra gente ter esse espaço e o pessoal mesmo conhecer e saber que que é não é fácil né mas mas estamos aqui firmes e fortes e e vamos vencendo sim deu a cara a tapa lá em Portugal foi lá batalhar com um monte de gente e cara acho que foi uma decisão muito bem certa bem feita 5 anos atrás sei lá quanto tempo foi atrás sim sim acho que desde o começo se você for ver a gente entrar numa base é muito difícil depois você subir uma outra categoria é muito difícil você chegar no profissional é muito difícil entendeu todo ano você tem que mostrar pra você principalmente nessas divisões inferiores interior de São Paulo a 1, a 2, a 3 é um negócio louco todo mundo quer jogar sim principalmente as divisões inferiores tanto no Brasil quanto em Portugal que era o caso a terceira que eu jogava se você não jogar cara você não vai aparecer você no outro ano você vai estar desempregado entendeu é a realidade quantas pessoas quantos amigos meus que eu conheço que devido a pandemia ficaram desempregados e estão sem clube até hoje entendeu então a gente tem que sempre mostrar principalmente nessas divisões inferiores a gente tem que fazer bons jogos fazer sempre serviço sempre estar atuando então é uma pressão muito grande que a gente tem em nós mesmos porque né e pra alcançar um lugar ao sol vamos dizer assim pra daí o cara já ter mais poder escolher poder, entendeu e eu graças a Deus tô vindo numa crescente boa na minha carreira e espero continuar crescendo sim, sim é legal o canal tem mostrado histórias distintas gente que teve base não teve base teve muita gente que nossa apanhou um monte quase pensou em desistir teve gente que desistiu mas acho que a ideia do canal não só questão cultural ou dar visibilidade até inspirar o pessoal aqui mostrar o caminho das pedras mostrar os problemas desmistificar né que tem gente que às vezes vai falar meu Deus Bulgária que o pessoal conhece pouco mas pô torcida é fanática permite crescer é fácil não é fácil sim com certeza não mas são pontos positivos a cidade aqui é boa pô as condições do time são boas então são a gente tem que sempre sempre tem que ser otimista com relação a tudo sempre tem que ver as coisas de uma maneira positiva porque a gente está atrás do nosso sonho está atrás de correr para o nosso futuro que a gente sabe que a vida do jogador é muito curta eu tenho 25 hoje não sei até quando que eu vou jogar não sei se eu vou jogar até os 35 não sei se vai acontecer uma lesão grave que tudo pode acontecer bate na madeira aí balançou aqui a vida do jogador é muito curta a gente não sabe então a gente tem que aproveitar ao máximo e eu tento aproveitar mesmo meu dia a dia tento brincar tento ser feliz e tento viver isso intensamente mesmo eu estando aqui num lugar que pô eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém mesmo mas pô hoje eu fiz boas amizades e estou conhecendo uma cultura diferente tentando querendo ou não pegando um pouquinho de uma língua nova também então são coisas que ficam para a vida e amizades que a gente tem no futebol amizades que é mais gostoso conversar com amigos ontem eu estava falando com amigos meus de Portugal eu fiquei duas, três horas conversando com eles só dando risada e lembrando das coisas então é isso que fica sim além do aspecto de campo todo intercâmbio enriquece muito tanto para ver coisa boa quanto coisa ruim mas abre a mente abre relacionamentos é muito bom com certeza com certeza que abra mais caminhos não estou forçando você a se transferir senão o pessoal do time vai ficar louco comigo mas digo não que poxa conseguir essa etapa que você conseguiu é muito difícil então poxa que deslanche agora também sim 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 esse passo sair de uma terceira por uma primeira e se estabelecer é muito difícil é muito difícil mesmo e como eu disse eu dou valor eu sei o quanto é difícil o quanto a gente batalha para estar aqui então por isso mesmo que eu aproveito todos os dias isso aí tu faça bem todo dia que como eu falei o canal está aberto para novas possibilidades ou títulos estou sempre enchendo o saco do pessoal quando conquista um título chega aí mostra é um momento bom é bom compartilhar momentos bons combinado combinado vou entrar em contato sim se Deus quiser seja aqui ou seja em outro lugar um título algo incrível que acontecer a gente vai estar em contato e vamos fazer essa parte 2 sim fechou grande abraço para ti para a família em Sorocaba mandar uns abraços para os amigos Sorocabanos que não estão vendo ao vivo mas depois vão mandar o vídeo vai ser muito bom obrigado a todos que vão acompanhar que acompanharam e estamos juntos obrigado Jorge pelo espaço eu que agradeço grande abraço tchau tchau valeu tchau 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 tchau